A José Antônio acaba de se tornar o mais novo corredor gastronômico de Campo Grande. O projeto, ainda em fase inicial, pretende fomentar todo o setor na região. Por exemplo, nesses cinco dias serão diversas atividades que ocorrerão. Mas será que a população realmente acredita que a ideia pode dar certo? E segundo, o que eles acharam da decoração até o momento? É uma ideia muito boa, dar uma movimentação diferente em Campo Grande. Estava precisando. Eu acho que a ideia é válida. Campo Grande é uma cidade que está crescendo, precisa de mais opções. Olha, para o momento, eu não acredito que seja uma coisa viável, dada a pandemia e a situação que a gente está vivendo. Porque isso vai acontecer o quê? Aglomeração de pessoas. Você é louco, cachoeira! A gente já tem um corredor e eu acho que esse outro aqui no centro da cidade vai ser bem mais atrativo. Bom, a ideia é bacana, né? Com certeza quem ganha é a população. A José Antônio acaba de se tornar o mais novo corredor gastronômico de Campo Grande. A gente acredita que toda a região lojista também vai ser beneficiada com tudo isso. A gente espera que a população consiga aderir, né? Criativo, muito criativo. Ficou bem colorido. Deu uma alegria na cidade. Achei divertido, alegre, bem colorida. Alto astral. Eu acho que ficou legal. É um corredor que com certeza vai trazer benefícios para todos e aí a gente espera que dê certo, né? Que o pessoal consiga ter bons resultados, né? Tanto a população como consumidores, né? Tanto também os lojistas aí. Eu acredito que não seria o momento, mas tudo se é válido quando você quer melhorar. Eu vejo isso como uma visão para turismo, né? E o momento não é para turismo, né? O momento é da gente se resguardar e ficar em casa. Eu, pelo menos, não gosto de ficar apertadinha. Então, se você tem mais espaço, fica mais à vontade. Eu acho mais legal. Ajuda também nessa questão do coronavírus, né? Mais distância. Muito bom. Com a conclusão aqui das atividades, né? Da execução do nosso projeto de testagem. Agora, essa semana, a gente começa as atividades culturais de forma resumida, né? Por conta do distanciamento social e toda essa questão da pandemia. Mas nós estamos fazendo algumas ativações aqui ao longo da semana. Então, nós vamos ter artistas pintando painéis, pintando bancos. A gente já tem o City Tour, que está passando pela Rota da Rua José Antônio. Ele sai da cidade do Natal, faz um percurso que passa pela José Antônio. A gente vai ter eventos de música, dança, arte, exposições. Então, ao longo da semana toda, a gente vai ter várias atividades culturais acontecendo aqui na José Antônio, para que as pessoas venham conhecer os espaços. É só comparecer. A gente pede que todo mundo venha de máscara, que evite aglomerações. E é por isso que a gente fez atividades tão espaçadas em vários horários diferentes, para que as pessoas consigam vir e a gente não tenha grandes aglomerações. E a gente não propaga ainda mais a doença que está tão à vista aí na nossa cidade. E a gente não propaga ainda mais a doença que está tão à vista aí na nossa cidade. Obrigado.